Opa! Bluza! Aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de Spiral Dragon Vamos fazer a... Spiral Dragon 2 Na verdade, vamos fazer a fase Hurricos Mas antes, eu acabei Eu tava explorando um pouco essa parte da ilha Da Summer Forest Eu descobri Esses lugares aqui, ó Que eu não tinha visitado ainda, mas como assim Mano? Só que é importante visitar todos os lugares Pegar todas as joias Ó, tem até uma coisa aqui Belo trabalho, Spiral Os orbs que você está carregando Podem assistir... Que você está carregando Pode ativar esse especial Esse portal especial Você não achar o talismã Você não vai achar o talismã No Russian Spearway Mas se você for rápido Você vai conseguir um monte de tesouro Tenha piedade da minha alma Por favor Nope Ok Então vocês entenderam Abriu uma nova... Caraca, tem um... A whole new world World A whole new world World Vamos cair aqui então Ó cara Tem muita coisa aqui que eu não tinha visto O que aquele cara lá quer? Você vai me ensinar como... Spiral, Spiral Você via essa parede Eu... Eu... Aposto I remember Alright Sparking built Blá, blá Ele vai derrubar essa parede pra mim Uhul Boa, manazão Valeu, seu babaca do caramba Tô aqui tentando salvar o mundo do malandro E ele ainda me cobra 400 gemas Pra abrir uma fase aquária Sei lá das coisas... Aquária, né? Aquária Towers Beleza Agora nós podemos Continuar com a nossa vida O que que foi? Ei Spiral, Spiral A porta do Salismor Só vai abrir se você tiver todos os... Blá, 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 blá Só se eu tiver todos os seus Salismor É isso que ela ia falar Eu não tô afim de ouvir Porque eu quero ir logo para a próxima fase Que é aquela lá que eu prometia Vocês não prometi Mas eu falei que ia ser Huricles Huricles Como quiserem Huricles também Pode ser Vocês que escolham como vocês quiserem Falar ou falem certo Que eu não sei qual que é certo Nossa, tem um bicho Do mal ali, hein, mano Mas o que é isso, cara Nossa Ah, que bonito Caracos, olha só Fritou o malandro Você viu o barulhinho que fez Asaidia, mano Beleza, podemos começar Sempre olhando pra trás Tem uma grama aqui que não queima, que lindo Vamos ver que bicho é isso, velho Zap The Electral, nossa Nós estamos tendo problemas Com As porcas Com aqueles bagulhos ali É porca, não é? Não é porca Eu esqueci o nome Mas agora a gente Eles ligaram a força O campo de força que nos separa Se você Você Se você pode Achar Diodes Não sei o que é Você pode usá-los para desligar O campo de força Eu acho que um diode Diode Tem É, por aqui Só por aqui Acho que tem um diode por aqui Mas Eu não consigo É, mas eu não consigo mais ver como antes Meus olhos não são mais O que podem O que eram antes Isso aqui é uma lâmpada Então Beleza É um gerador Eu não sei o que por que ele é Só que esse cara aqui vai Me matar E depois vai morrer Beleza Como é que Ah tá É só chegar perto Que ele já desativa O portal Lindo Maravilhote Ótimo Beleza Vamos continuar aqui Mata esse malandro gigante aqui E pegue a alma dele Olha que é rato Que vira Nossa o rato tem a mesma O mesmo som dos morcegos No Do O que que eu tenho que fazer Quebrei a bagaça toda Mano É That's the way I roll Bitch Quebrei o bagulho inteiro Tá bom Vamos continuar andando por aqui Já vi que esse Lugar parece Olha tem um 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 rainbow Double rainbow All the way Across the sky Só que não é double Então essa música não Não serve Tá bom Mata esse cara aqui Sai daí Mano Você acha que a vida é o que Pra você ficar com A monkey range Qual que é o nome dessa Que que é isso Mano Que que foi É Nossa O robô tem alma Gente Olha lá Tudo que a gente pensava Sobre os robôs Estavam Estava Errado Porque os robôs Têm alma Sim Beleza É Acho que não dá pra ir por aqui Depois acho que vai ter Um Outro lado Pra ir Ah Só dá pra matar Bicho na Esse aqui não dá pra matar No fogo Só na chifrada Tudo bem Aqui nós pegamos mais uma lâmpada That's alright In my rock'n'roll fantasy Beleza Podemos continuar Vamos recuperar Um pouco de Vida Sempre é bom recuperar vida Ah Como é que eu chego lá Daquele lado Tá Tá Depois eu vejo isso Senão eu vou ficar encalhado Aqui Vamos desabar Desabar Vamos Acabar com esse Ponto de energia Zoe vai me dar Um checkpoint Beleza E nós já podemos Tirar o outro Também Depois nós voltaremos Lá Para pegar Aquele bagulho Que eu deixei Para trás Não é verdade Precisamos de 18 almas Para fazer a bagaça Pegamos uma lâmpada Meio Sem querer Não pegamos Agora nós pegamos Vamos destruir o moinho de vento Dos malucos Eu sou muito Destruidor De De casa De lares Eles estavam construindo Os moinhos Aqui De vento Mó da hora Mó ecologicamente Correto Os caras Vou lá e destruo A bagaça Não tem como construir Um moinho de vento Nessa Como é que eu vou quebrar Isso aqui Só vai ser com isso aqui Aposto Preciso de 18 almas Então Então Não dá para construir Um moinho de vento A sua altitude Não tem vento suficiente Para ventar Todos eles Na verdade Beleza Vamos quebrar você E matar você São tudo muito fáceis Vocês Seus mané do caramba São tudo babaca Vocês São tudo otário Beleza Vamos quebrar mais um Moinho Eu não sei porque Eu estou quebrando o moinho Acho que eu só tenho Esse lado vândalo Da minha vida Que eu criei Quando eu comecei A jogar bully Porque os jogos violentos Deixam as pessoas violentas Que todos nós já sabemos disso A Globo e a Record Falou para a gente Beleza Nossa Vamos destruir esses monstros Meu Deus Eles giraram Que isso Que isso Nossa Engoli a bagaça Mano Esses gear grinder Ladrões Ficam pegando Nossas pedras De raio Da força Sei lá Se você Colocá-los de volta E ativar O nosso gerador Eu iria ficar bem Bem Qual que é o nome Qual que é o nome Onde que eu tenho que jogar Essa brosca Eu ia ficar bem Grateful Grateful é Quando o cara está Tipo Você faz uma coisa Para o cara E ele fica bem Bem agradecido Exatamente Quase que eu fui Para a vaga O que eu tenho que fazer Com essa bagaça Ah Nossa Eu sou um gênio Da computação Velho Vocês viram Vocês viram isso Eu sou o melhor Gamer Que já existiu Eu só apertei bola O bagulho caiu no lugar Caraca Que cagarréia Satânica Bom Vamos continuar Então Aham Vamos continuar Por aqui E vamos ativar O gerador Eu deixei um lá em cima Pera Pega isso aí Pega isso aí Engole Engole tudo Engole Ah É só Não Não é Para vocês entenderem isso Tá gente Não entendam Se vocês entenderam Desentendam Tá bom Vamos continuar Achando Os geradores Por que tá 0 de 10 Eu tô já girando A bagaça toda Aí mano Se eu tenho que matar Esses Esses aí são os ladrões Aqueles de cabeça De perna Longa São os ladrões Ah tá Tem esses Esses aqui Também precisa ser Ativado Na verdade Ativar aqui ó Era para ter ativado Aquele outro aqui Mas tudo bem É Ninguém Liga Na verdade Se eu for fazendo De um jeito Diferentoso Eu não devia ter entrado Falta pouco tempo Para acabar Tem tempo O que que é isso Que é isso Oh Ah Para de ser malé Mano Sai daí Cara Ah Que mancada Velho Os caras ainda vão ficar Me roubando Velho Por isso que eles são São ladrões Faz o que Beleza Vamos pegar esse aí E pôr naquele outro Que eles também roubaram Olha o outro lá Vem cá Vem cá Seu manazão Do caramba Nossa O cara corre Que nem uma Uma lontra Louca Com medo De De ficar louco Que que é isso O cara pulou Por cima de mim Mano O cara é um deus Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Já Já deu 10 minutos Pessoal Perdão Então isso foi isso Por hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Vou retomar Daqui Onde eu tinha parado Tá Então espero que vocês Tenham gostado Obrigado por assistir Se você esperou Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adios Muchachos Pessoal 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 Pessoal